Mas é a geração ansiosa, né, cara? A geração ansiosa, ela precisa de mais do que simplesmente um alvo. Ela precisa de uma resposta que fica atraindo ela pro produto. Aquilo que o Cavalcante fala das produções dele, até é legal quando ele vem aqui pra gente trocar ideia, que ele sempre fala, cara, nas produções eu sempre procuro colocar um som que a galera não tá esperando, pra chamar atenção. Pode ser até um som que você não curta, mas que tem ali no momento, pra aquele momento da música, que aquilo, opa, não fazer você desligar. Porque o povo gosta de coisa rápida, gosta de coisa saída. Então, assim, você tem em todos os momentos essas estratégias pra mexer psicologicamente com a pessoa pra ela ficar lá. Os nossos shows, a gente conversou da turnê nova, de trazer algo além das músicas, de trazer uma experiência, de trazer um artifício pra num momento específico do show determinado, a pessoa sai de lá e fala, uau, aconteceu. E se você conseguir bater nos cinco sentidos, você tem uma baita experiência. Aí você tem a Disney. Se você conseguir dar o cheiro pro rosa, se você conseguir dar o visual, beleza, o auditivo, o paladar. E a gente tava fazendo louco isso com o padre, ele falou que a liturgia são cinco sentidos, que você tem sempre provocando a visão, o ouvido, o tato, o incenso, a coisa do cheiro e tal. Isso é um conhecimento que é milenar, né? Porque daí o que acontece? A pessoa, ela grava, o cérebro, ele grava sensações. Então, tipo assim, o cheiro, ele remete a alguma coisa. Ele vai sempre lembrar daquilo. É a minha música de manhã. Ah, eu posto sempre um bom dia com a mesma música. Aí você fala assim, ah, o Tiago não tem criatividade. Fala, quase dois anos sempre soltando a mesma música. Não é. Tem gente que escuta aquela música e fala, ó, a música do Tiago. Entendeu? Por quê? Porque aquilo gravou na cabeça das pessoas. Se eu soltar outra música, não faz sentido. Então, assim, você consegue estimular, né? Através do paladar. Que nem você falou, mas como paladar? Cara, já pensaram um kitzinho de bala com a logo do Rosa? É uma bala simples. Mas você está aguçando o paladar da pessoa com a bala. As marcas criam essências? Essências com cheiro específico. Para colocar na loja ou para colocar na embalagem. Que começa a espirrar no meio do chão. Não tem os bundes e fôlego? Você precisa espirrar. Fica espirrando. Você pode fazer um chassizinho que o cara ganha. Por exemplo, o cara vai no show do Rosa em alguns lugares e o cara ganha um CD. Sim. Você pode dar um CD com um sachê. O cara vai ter o CD. Ele vai ter o tato. Blade sachê. O tato, ele vai ter um cheiro. Ele vai ter o visual. Ele vai ter o cheiro do grevão. Só não vai ter o paladar. O paladar tem que pôr a balinha. Isso. E parece que é coisa simples, né? Uma bala. Porque, assim, o paladar, ele bate bem no reptiliano. Então, o reptiliano, ele é responsável pela sobrevivência. O que é repetir? Está parecendo também. Reptiliano é uma parte do cérebro, tá? Então, o que é? A parte do cérebro que é assim. Ele tem que sobreviver. Então, se você está numa coisa que a pessoa fica incomodada, se você der uma coisa para a pessoa comer, pode ser um petisquinho. Que ele colocou, ela falou, opa, o cérebro entende. Pô, aqui tem comida, então não vou morrer. Então, beleza, aqui é tranquilo. Eu falei que é assim. Entendeu? Então, eu fico aqui e aqui está bom. Então, o que acontece? Você tem que trazer esses elementos. Por exemplo, estou em uma reunião muito importante. E eu tenho que fazer com que essa pessoa fique conectada comigo. Não que ele não ir embora muito rápido. Cara, vou dar um cafezinho, uma coisa, para que acalme o reptiliano da pessoa. O instinto. Ele vai falar, não, beleza, está aqui. A conversa está boa, o cheiro está agradável, o ambiente não está me tumultuando. Eu não corro risco nenhum. Então, vamos conversar, vamos tranquilo. Aí, depois, você entra nas outras partes.